O que é que se passa aqui? Estás contente cá lá! Estou o quê? Contente! Ora, bom dia! Bom dia! Está tudo bem? Estás boa! Hoje começa a Semana Cultural Asiática, como o ano passado, e estou acompanhado destas duas tipos. Estou a ter uma aula a seguir, mas depois eu volto! Sim, eu agora vou ter uma aulinha de japonês ou uma cena parecida e depois vamos ter com estas para comer salsichas! Salsicha? Então o que queres é salsicha? Porca! Até já! Isto é para o meu vlog, by the way! Ok, olá! Então é para falar? É, é para falar, podes falar! Ok, olá! Então o que estás aqui a fazer? Então é este! Isto é a minha comunidade! Somos tantos beltistas e temos até eventos! A minha comunidade é muito melhor porque a vossa não tem eventos poíveis em que descreve o nosso nome japonês, em que vende coisas de kpop! Isto é uekuribu? Eu sei! Mas é só uekuribu! É a minha pochila de kpop! Ah, já estou a ver! É a minha pochila! É foco! É foco! É foco! É foco! Marta com o meu número! Marta? Ya! Where's Marta? Marta! Só por isto vou dar uma pergunta! Só por isto? Só por isto! Ok! Ah, é o fã da Xixã! Aaaah! Ai! Olá! Tudo bom? Filmar-me assim? Vamos entrar no anfiteatro 3! O que é que achaste? O que é que achaste? A senhora é simpático! Foi engraçado! Eu já tinha visto isto no ano passado, já sabia algumas coisas, mas depois como eu não ando a praticar a língua, então isto é uma pessoa que esquece e tudo mais. Mas foi bem engraçado! Agora vamos para a comida! Supostamente a Kaede vai lá ter com a gente. But by the way, se a sua ainda há bocado teve um bocado estúpida, é porque estava bem alto. Acabei de baixar o som, portanto, somos bem fixos. Então aí vamos para a comida! Salsichas! Kaede! Vamos ver salsichas Kaede! A primeira vista é uma aula normal, até que, de vez mais de perto, é o Weeb! Isto é a fila para a comida! Tudo corte! Isto é a fila para a comida! Incluindo eu! E agora estamos aqui à espera para chegarmos ao final da fila porque temos salsicha para comer. E a Jéssica não está aqui mas já nos pediu para... Para guardar uma salsicha! Para guardarmos, filha da mãe! Ela não é capaz de ir de aula de propósito pela salsicha! É, né? Desculpa! Mas o que é que ela pensa que é? Mas sério! Tipo... 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 Supostamente... O menu é isto! Very nice! E... Vamos ficar cheios com má porra! Sim! E vamos pensar que... Uh! Ah, meu Deus! Ele é tão edito! Eu sou uma adulta! Eu tenho pedido! Eu sou aqui! Eu vou também pedir o opcional, como é óbvio! O opcional é boé bom! Temos a nossa comida! A Alonso vai ter alguma foto! Olá! Porque eu sou muito instagramer! Ah, ela é boa instagramer! Oh, nossa! Tão instagramer! Mostra lá! Tão instagramer! O que é que vais escrever? Vou identificar! Cá, o atacuno! Olha eu! Olha a fazer publicidade! Oh! Olha o Zé! O Zé está conosco! O Zé está conosco! O Zé está conosco! O Zé está ali a comer! Ainda não consegue! Vamos! Ela vai comer agora! Ela está dizendo que não começou, mas vai comer agora! Eu vou te dar agora uma fotinha para o instagram! Pai, estou com umas saudades do caraças! Isto é bem baratinho! 4 euros! E temos... Isto tudo! Eu não sei se estou a filmar, mas há bocado que filmei! Portanto... Ya! É pesado! Eu não consigo! Olha lá! Pera! Como isso? Fica a filmar! Espera! Espera! Vou fazer aquilo! Ok! Espera! Eu não sei se ouvir! Oi! Foda-se! Acontece que eu comecei a comer isto! Foca! Já mandámos umas dentadas! Já! Isto é bolo de matcha! Isto é gelado com leite condensado e morango! E agora vamos filmar! Olá! Ainda não me pareces presídio! Ginchinho! Eu não vou comer já! Eu tenho que comer o aluno primeiro! Não é saber onde sentir! O que é comer? O que é que tu vais fazer? Comer? Ah! Então bora! Comer sem mil porcas! É o palmo! Guardem! 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 Olha! O que é que tu estás a achar? Que este ano não há salsicha! Eu a sinto patacada! Sinto patacada também por não haver comida suficiente para toda a gente! Mas tu estudas, né? Não tens culpa disso! Não, não! Não consigo! Mas a cada de eles vão fazerem comida suficiente que acaba em 7 minutos! Pois! Kaere! Que é que? Tu tens algo! Ai! Tu lhe sempre a chamar Kaere hoje! Não, não, não! Eu sei que nós somos boas gémeas! Exato! É horrível! E foi aqui que eu descobri a Kaere! Mas! Mas olha! É aqui! Estação de comboios! É aqui! Estação de comboios! Significa que a estação de comboios em japonês é aqui! A sério! É! Morio no! Olá! Daqui a meia hora vamos todos vestir-nos! Para ficarmos Whibs e Yucatas novamente! Por isso é que as pessoas se vestem! Não! Não é por isso que as pessoas se vestem! É! Sim! Sabes o que é que as pessoas se vestem? Foi um social construct! As pessoas não têm de vestir! Devemos poder andar nulos! Mas está frio! É que está! Tudo começou no tempo das cavernas! Que tu tens de caçar! Nós já não precisamos caçar bem tudo de bandeja! Então é! É o meu continente! É o continente! É o continente! É que caça por nós! Subscribe to PewDiePie! Tanto! Subscribe to PewDiePie! E pela milésima vez! Até já! Ela vai-se sacar do pau rosa! Oh my god! Oh my god! Ah! Ok! Três! Dois! Um! Transformação! Ching! Ching! Ela é uma fofa! Vai para aulas! Mas ela vem voltar! Eu quero morrer! Ela volta! Eu quero morrer! Efeitos da faculdade! Ela quer morrer! Kawa! Mas está a vestir-se! Olhem para ele! Este ano é diferente! Não há yukata! Mas isto também é confortável! Isto também é confortável! Isto também é bastante confortável! Nacho! Olha lá! Ai que lindo! Ele disse que nos sentimos lanchos! Bué! Eu tive calças branca e tudo do ar! Isto! Eu pensei nisso! Eu pensei nisso! Mas... Ela tem qual anjo? Inrócas! Rainha é aqui! Muito rainha! Que lindas, olha para isto! Ah lá é aqui! Que linda! Olha para isto! Que rainha! Azúcar é um cor-de-rosa. Queres mamar? Onde é que a das-te com as mãos, tu? Sou calorento! Estou a falar-te dizer! Quem é mais bonito? Ou ela? Sou eu. Mas pronto, sei como ela não está a aparecer. Ela está a dizer que é ela porque não está a aparecer. Ela está a dizer que é ela porque não está a aparecer. Fortnitense. Apex Legends é a coisa. Apex Legends. Isto é um par de limbiscas, no seu habitat natural, nomeadamente a faculdade. Todas as limbiscas começam na faculdade. Eu faço cestas nas escadas. Ela faz alguma coisa nas escadas que eu não entendi o que é que é. Cestas! Cestas nas escadas! É uma mulher! É uma mulher! É uma limbiscas! O que estou fazendo com a minha vida? O que? Eu tenho uma notícia muito triste a partilhar. Este ano, para além de não ouvir Kaede, não houve salchicha. Chinesa. Boa. Tchau. Uno. Estou feliz com o tratamento. Domínio 1,020 3,050 E o logo. SerANO orrecisaunta, ou seja, eolo. O���ussy. O O Kê o Rad Benrau, Aparentemente vamos repetir a dose do ano passado. A Jéssica vai vestir mais uma vez. É boi. Ainda consegues vestir umas saias? Eu vesto saias todos os dias. Ah, não sei. É, Jéssica. Rinha da saia. Rinha da saia. Nós temos a Firecracker Jinx, não é? E de repente temos... Mas Jéssica... É tal e qual. Comparação por favor outra vez. Comparação. Firecracker Jinx. Jéssica. É ela! É ela! Tô linda! Tô linda! Tô linda! Segundo ano, segunda versão da E aqui. Tá linda, olhem para ela. Tá linda, linda, linda. Pronto, olha, Jéssica. Dás ao sangue. O que é que a gente vai fazer agora? Starbucks. Acho que vamos ao Starbucks. Vamos ao Starbucks. Fazem um adeus. Fazem um adeus. Fazem um adeus. Fazem um adeus. Adeus. Parece um talento. Vá, aparentemente ainda vamos dar mais uma voltinha porque a Jéssica está a fazer de promotional, Pedro. Rainha das vendas e eu. Rainha das vendas e eu. Rainha das vendas e eu. E encontramos connosco também a Rivard. Olá, tudo bem? Tudo bem. Pois, ainda apretanto estava a tentar ligar ela. Sim. E pronto, o que é que fazes da vida? Epá, olha, não sei. Estou perdida da vida. Same. Acho que não me desce. E pronto, estamos aqui com a Jéssica, a Yunatsu e a Alod. Eu vou tentar não filmar pessoas. Olá. Olá. Então é assim. Estamos aqui num Starbucks de baixo enchiado. Porquê? Porque o Natsu teve a excelente ideia de usar umas aplicações. Não é Natsu? Não. E estamos a... A ideia foi minha. Estamos a perder vidas gratuitas. Grande ideia Natsu, sim senhora. Mas já, a Jéssica agora vai-se embora, nós vamos chegar aqui a chilar. Já não estou mais linda. A Semana Cultural da Liseita foi diferente este ano. Portanto, ficámos lá um bocadinho. As coisas que eu queria ver, que era tipo cinema japonesista, é só a partir das 6 horas. É tipo um bocadinho mau. Então, decidimos vir cá já dar um saltinho ao Starbucks. Já tínhamos bebidas gratuitas. E é isso. Fica aqui um vlogzinho. Espero que tenham gostado. É uma vez por outra. Vamos voltar às streams regulares, segundas, quartas e sextas. Às vezes aos fins de semana. Digam adeus pessoal. Bye bye. Bye bye. Bye bye.